A CIDADE NO BRASIL 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 E uma coisa boa que temos é que este ano também comemoramos os 40 anos da marca OEMM e isso também foi uma mais-valia, conseguimos juntar aqui um bom grupo, bem animado, bem divertido, com agentes de todos os cantos de Portugal. Tivemos os nossos colegas do clube OEMM francês que se deslocaram com uma comitiva de 6 pessoas, vieram os colegas de um clube que é o OEMM da Calheta na Madeira, veio também uma comitiva de duas pessoas só para estarem presentes neste evento. Isso para nós também é um enorme orgulho poder contar com o apoio deles e a presença deles e também agradecemos ao SPT por todo o seu trabalho em prol, não só do Conselho, graças aos seus eventos que fazem anualmente, como também da própria marca OEMM. A CIDADE NO BRASIL Próximo dia Próximo dia Eu acho que a Presidentes deviam ser acarinhados, porque efetivamente traduz algum carinho para com os detentores do M&M, que têm a mesma ou se calhar mais paixão que eu com as viatura, mas poderíamos abrir portas, no meu ponto de vista, a entidades terceiras ou quartas, nomeadamente a Câmara de Barcelos, que hoje me pareceu extremamente empenhada em andar connosco ao colo, passo a expressão, e utilizar esses protocolos para que pudéssemos fazer aqui alguma joint venture, no sentido de beneficiar as duas entidades, e seguramente a marca ONM seria beneficiada também. Próximo dia 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 Próximo dia